Não, vou morrer na Rússia, mano, já tô vendo. Volta aí. Essa daí parece Eduardo, a voz igual aos Índios. Não é não, cara. Fala pelo nariz. Quem, quem, quem? Eu vou carregar o chão. Não é o do Ash não? Ah, tá explicado. Começou a namorar, esquece os parceiros. Não, tem namorada aqui. Se ela não quer jogar comigo, ela fica em casa. Ó, já morri com... Já morri com uma linha na cabeça já. Tá doido, não sei jogar essa merda não. Ah, minha tia pediu pra comprar pão. Ah, meu Deus do céu. Isso, isso é a hora de comprar pão? Ó... 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 Ó, Beats. Beats, cala a boca, Beats. Cala a boca. Não sabe jogar essa bosta. Entendeu? A top tá aí. Ó, fala pro Beats comprar um micro logo aí, ó. Mora em Portugal não tem micro. Mora no Brasil tem micro, mano. Tá doido? Tá doido? Tá doido? Vai no chinês aí, ó. Aqui é no Paraguai, mas é... Dá a mesma merda. Tô no match. Tá doido? Tá doido? Tá doido? Tá doido? Ah, filho da puta. Tá doido? Não dá a pena. Bits! Para de falar onde eu to, seu viado. Viadinho. Eu sou novo, você já devia saber. Para de falar onde eu to, seu viado. Para de falar onde eu to, seu viado. Agora está mano, o gajo... O gajo... O gajo... Ambeu todos. Ah, era pra mim? Fia a sérgio do gajo. Obis. Me desculpa, eu sou muito vivo. Mas não tem micro, né? Moro em Portugal, não tem micro. Portugal mano, nossa. Aqui, aqui dois, dois. Uai. Alta agora. Olha lá nos barrios. Eita. O que é isso? Oh, oh. Estás a gravar, não? Estás a gravar, não? Estás roubando o skill tudo. KS. Tanto KS nesse Ava, nossa. E off of Legends. Vou puxar ali para baixo só. Ah, vou ativar aqui. Quase, quase 300. Olha o botcast. Não, mas no... No ENEM eu fico com 150. User left your channel. User was moved to 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 your channel. Assim ele fica só sem ele. Assim eu não consigo abrir nada mano. Eu não consigo abrir nada. 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 Oh, merda. Foda-se, está em troca dois. Foi para casa também. Foda-se, cara, mano. Já somos três. Mas o topo eu não dezem. Olha, deixa-me corrido. Olha, deixa-me, deixa-me correr. Já somos quatro. Nета. E depois o topo, já estou vivo. Mas o topo é nubo. Isto é normal. Fala de pedra, o que é resto? Fala de pedra, o que é resto? operações cgro vou ver minhas uma coisa do meio tá pega-as aqui nas cartas 2 Vai sair dois aqui, pessoal. Corte! E aí E aí E aí E aí E aí Eu não morro, foda-se. Olha esta posição, olha esta, pessoal. Foda-se. 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 E aí E aí E aí E aí Estão embaixo, na base deles, na direita, atriba Estão, estão, dois na um Vai sentar na dois blocos Vai, dois, aí, dois Estão embaixo, dois Estão embaixo, dois Estão embaixo, dois O que? vou até você tem que sair você vai fazer aqui a matemática pode ser pode ser pode ser pode ser ah não é boa não é boa Roger! Ah, meu fô, desféquencê para me pintar! O que é o timing, meu? Foda-se! Estamos na casa do mid e nossa base. Nossa base. Não tem uma base. Que é o flash bar? Não tem nada. Ok, não. Vai 2, Vast, vai 2. Ok, ok. Ok, ok. Vem, vem, pôr-te. O que é ali, Deka? Porque eu estava ali. Toma os dois. Toma os dois. Está indo para o próximo. Isso. Vamos roxar todos para dois. Ok, vou roxar. Oh, meu filho. Na janela, na janela. Da casa do meio. Estão nas vinhas. Vamos roxar. Estão nas vinhas. Dois na base. Roxinha, roxinha. Roxinha, roxinha. Estão os dois na base. Vamos arredar o top. Tem um na cozinha. O outro está na cozinha. Está na cozinha. O outro está na cozinha. Olha lá ainda! Vai cair. Tio, tio! Está dentro. Roger!